O terreno está vazio, está baldio, não tem construção. O vizinho do lado pode ir muito bem junto ao poder público e identificar quem é o proprietário. E ali não aconteceria acúmulos de lixos, a parte de roçação. Então é uma forma mais prática da própria população ajudar a fiscalizar esses terrenos vazios, sem construção. Muitas vezes acumulando, criando o escorpião, por exemplo. Eu tenho no meu bairro um problema com um terreno desse e nunca sei dizer quem é o dono. A partir do momento que tiver um número, vai-se conseguir junto ao poder público encontrar o proprietário.